Eu vou me aventurar um pouco hoje, me meter num grande rosco com os senhores, conversando com o que eu considero ser hoje o maior impedimento para a volta do crescimento do Brasil. Ele não está, na verdade, onde a gente pensa. Eu acredito que é importante que a gente medite sobre a importância da segurança jurídica, porque o desenvolvimento econômico depende basicamente de investimento. E investimento depende basicamente de segurança jurídica. Eu vou tentar mostrar para os senhores o que, na minha opinião, está implícito na Constituição. Os senhores são constitucionalistas. Eu fui um modesto constituinte. De forma que vou tentar reproduzir o que se tentou fazer na Constituição. Os senhores sabem que a Constituição foi produto de uma eleição... Primeiro, nunca houve uma convocação na Constituinte. Nós fomos eleitos em 86 e decidimos nos constituir. Eu sempre brinco se foi depois de uma festa extraordinária no Aldo da História com caviar e champanhe, ou se foi, por seu acaso, numa noite chuvosa e sem que nenhum dos dois quisesse, embaixo do Museu do Ipiranga. Uma vez produzido, você é senhor de direitos. De que direito? Do direito de construir o seu aparato de apreensão do mundo? A sua capacidade cognitiva será a mesma daquele que nasceu no lar privilegiado ou daquele que nasceu sem querer numa noite chuvosa no Museu do Ipiranga? Para fazer isto, o que é preciso? E o que a Constituição diz? A primeira coisa é saúde e educação para todos, paga por todos. De vez em quando o pessoal diz, não, gratuita. Não tem nada gratuito. Na macroeconomia não tem nada gratuito. A sociedade vai financiar a saúde e educação. Mas ainda está implícito lá. De que a gestante vai precisar, seja ela quem for, independente da cor, da credo, da classe social, de uma assistência durante o período de gestação. O nascituro vai precisar de suporte nos primeiros seis ou sete anos de vida. Com isto, se você conseguir isto, o que acontece? Todos nós somos diferentes, mas chegaremos ao começo da nossa vida com a mesma condição, com a mesma cognição do mundo em que nós vamos viver. A justiça social se faz na saída da corrida. Quer dizer, todo mundo vai sair do mesmo lugar, depois vai ter a corrida. Aí a corrida depende da sorte, da nossa capacidade de fazer isto ou aquilo. Mas, quando todos partem do mesmo ponto, você tem lá uma justiça social implícita. Pois bem, para o sujeito gozar dessa liberdade e para poder se beneficiar dessa igualdade de oportunidades, ele precisa do que? De mecanismos de subsistência material deficientes. Ou seja, ele precisa gastar o menor tempo possível com a sua subsistência material. Para quê? Para sobrar mais tempo para gozar a liberdade e a igualdade. É aqui que entra a economia de mercado. Até hoje, nós não conseguimos descobrir nenhum mecanismo mais eficiente do que a economia de mercado para organizar a sociedade. Mas a economia de mercado tem um problema. Ele exige a propriedade privada. A propriedade privada, obviamente, não é um direito natural. A propriedade privada é uma invenção do homem. Que tornou possível que os mercados funcionem de maneira adequada. Mas qual é uma das consequências da propriedade privada? É que ela divide a sociedade em dois. Os que têm capital e empregam os que não têm capital. E os que não têm capital e são obrigados a vender a sua força de trabalho para quem tem capital. Ou seja, o próprio mercado, que é eficiente na produção da subsistência material, contém em si um elemento de acumulação de riqueza que contraria a ideia de igualdade. É por isso que o desenvolvimento, como eu disse, o Estado é parte integrante do desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem Estado. O Estado é a ordem que permite ao mercado funcionar. Como ele conhece as deficiências do mercado, ele tem que ser suficientemente forte, não apenas para garantir o funcionamento do mercado, mas para controlar o mercado. De forma que é esta a ideia que está dentro da Constituição de 88. A Constituição de 88 contém algumas ambiguidades. E nós só fomos entender depois. Quando nós estávamos lá, nós transformamos todos os deveres do Estado em direito do cidadão. E, ao mesmo tempo, construímos, talvez, o Plínio de Aruda Sampaio, o Ibsen Pinheiro, um Ministério Público fortíssimo, que era exatamente para controlar o direito do cidadão. O que aconteceu, finalmente, é que, aos poucos, você foi produzindo um resultado indesejado daquela combinação que parecia tão virtuosa. Você foi permitindo uma intromissão dos dispositivos das leis que iam obrigadas pelo Ministério Público. Uma grande intervenção produziu uma judicialização de toda a atividade. E a reação da sociedade, qual foi? Judicializar, politizar a judicialização. Que é o instante em que nós nos encontramos. Nós temos uma coisa ambígua. Tem um excesso de judicialização da atividade e tem um excesso de politização da justiça. Este processo é muito interessante porque ele vai precisar ter uma solução. Aqui, eu acho que eu gostaria de dizer duas palavras. Na Constituição, sempre houve uma grande dúvida, um grande problema, de como é que a gente ia decidir o mecanismo que controlaria a sua aplicação, que, obviamente, seria o Supremo Tribunal Federal. Mas um sujeito como eu, absolutamente jejum de direito constitucional, tinha dificuldade de acreditar que fosse possível construir um mecanismo como o Supremo Tribunal Federal. Porque eu pensava um pouco, nós vamos fazer, nós precisamos de 11 anjos. Eu preciso de 11 anjos sobre os quais, para os quais, eu vou entregar a minha liberdade. E o que me perturbava era o seguinte, era que você precisava, na escolha do homem do Supremo, você produz uma canonização em vida. Ele é homem até ontem, quando ele entrou para o Supremo, ele vira anjo. Ele é canonizado. Eu dei para ele um tal poder que ele controla a minha vida. E nunca ninguém esperou, houve muita discussão sobre isso, no fundo nós fomos para isso, porque não tinha outra alternativa. Aliás, os constitucionalistas que estavam lá, os outros, não tinham nenhuma saída. E então, foi assim que se formou, e eu acho que isso é correto. O importante é compreender que nunca ninguém pensou no Supremo como 11 seres independentes. A hipótese implícita é de que só é Supremo o Plêmio. Nenhum ministro é Supremo fora do Plêmio. De forma que essa perturbação, essas decisões monocráticas foram, na verdade, destruindo uma boa parte daquela estrutura que nós estávamos imaginando. Agora eu quero mostrar para os senhores uma coisa que eu gostaria de discutir no desenvolvimento econômico, ligado a esse fato. Ódio em prestigráfico, o desenvolvimento econômico não é um fenômeno econômico. O desenvolvimento econômico é um fenômeno termodinâmico. Imaginem uma tribo de colhedores no Paleolítico, no início, antes das cidades. Eles ocupavam um território, diziam, aqui é meu, e esse negócio é uma das coisas mais malucas. Quando o homem acha que o território é dele, ele é capaz de sacrificar a única coisa que ele tem, de verdade, é a vida. Ele briga até morrer para defender aquele território que ele supõe que foi dele. O que acontece, então? Você tem, de um lado, a natureza, de outro lado, esse bando de caçadores, que vai viver explorando aquela natureza. No início, ele vai caçar um bichinho, vai colher as frutas e vai viver desse jeito. Aí acontece uma coisa. Ele vivia de colher frutas. De repente, um sujeito, que era colhedor de frutas, tem um pouco mais de inventividade. Pensa em construir uma escada para poder colher os frutos lá de cima. O que é a escada? É o primeiro fator de produção inventado pelo homem. Com isso, ele produz as escadas, combinando esse valor de produção com o trabalho. Aí cai o bem de produção e ali o trabalho. Só para simplificar. Ele aumenta a produtividade. O desenvolvimento econômico é só isso. É um aumento da produtividade do trabalho. Nessa sociedade, é basta a gente imaginar. Um sujeito inventou uma escada. Tinha mil sujeitos. A escada só pode ser usada por dez, ou cinco, ou oito. Ele vai inventar mais escadas, de tal forma que, quanto mais escada ele tiver, por unidade de trabalhador, maior é a produtividade. E, portanto, maior a produtividade significa maior desenvolvimento econômico. Aqui termina a economia. Produziu. As frutas estão lá. Na hora que põe a noção da fruta, como é que distribui? Quem distribui é quem tem o poder político. Ou quem é o mais forte. Ou quem é o sacerdote. Ou seja, a distribuição é sempre um problema político. E aqui é que entra esse problema interessante. Como é que acontece esse aumento da produtividade? Se vocês olharem esse gráfico, vocês vão ver o seguinte. A decisão política vai ser o seguinte. Nós vamos construir mais dez escadas. É o investimento. Que vai se juntar lá ao estoque de capital. Construindo dez escadas, vai ter menos gente colhendo frutas. Está certo? E quanto mais eu aumentar as pessoas que estão dedicadas à fabricação da escada, menor é a disponibilidade para aumentar o consumo. Então, esta divisão entre o que eu vou investir e o que eu vou consumir, que volta lá para a população, é que decide o ritmo de crescimento. Vindo desse jeito, os senhores podem descartar, que enlouqueceu. Isso é uma coisa fantástica, não acontece. Então, dê uma espiada para este gráfico. Neste gráfico aqui, você tem aí, são 160, 170 países, onde você tem a relação capital para o trabalhador, no eixo do X, e a relação produto para o trabalhador. vejam que ela é praticamente uma reta. E olhem que o Brasil está lá. Ou seja, não há a menor dúvida de que crescer depende de fazer o estoque de capital à disposição de cada trabalhador mais rapidamente do que cresce o número de trabalhadores. Se a gente tiver uma dúvida sobre isso, dá uma espiada nesse outro gráfico. neste gráfico que eu ponho o investimento e o crescimento. É uma média móvel de quatro trimestres. Vejam a coincidência das duas curvas. Ou seja, não pode haver a menor dúvida sobre o fato de que crescer só tem duas saídas. Uma é essa aqui, que é investir, a outra que nós não vamos discutir, que é exportar. mas aqui é visível que o crescimento depende do investimento. Se vocês olharem essa tabelinha de baixo, vão ver umas coisas interessantes. No período 70, 80, o investimento em infraestrutura era 6,3% do PIB. O investimento público era 3,6% do PIB, quer dizer, o investimento total era 9, quase 10%. A carga tributária era 25%. O que significa a carga tributária? Significa tudo aquilo que o governo captura da produção que os senhores fizeram. 25% da soja, 25% do feijão, 25% das gravatas, 25% dos ternos, tudo aquilo é apropriado pelo governo como imposto. O PIB cresceu nesse período 6,5%, 8,5% ao ano. E a população crescia 2,4% ao ano. Veja, no período recente, o investimento cresceu total privado da 2,2%, o investimento público 1,9%, ou seja, mais a carga tributária é de 32%. Lá você investia quase 10%. Aqui você investe na verdade pouco mais do que 4%, mas retira da sociedade 32%. Lá você investia aquilo retirando 25%. Ou seja, você destinava muito mais recursos para o investimento. E é isso que explica a rapidez do crescimento. Só estou tentando convencer os senhores da importância do investimento, porque depois nós vamos ver o que é mais importante para fazer o investimento acontecer. Vamos para frente. Aqui, você tem por que por que que alguém investe? Por que que alguém investe? Alguém investe se ele imaginar que vai ter demanda para o seu produto. Eu vou tentar produzir sapato se imaginar que tem demanda para sapato. E em que condições eu vou me meter para produzir sapato? Ele vai depender de três fatores que estão aqui. Eu vou dar o nome dos fatores. Um é da taxa de câmbio, o outro é a taxa de juros e o outro é a taxa de salários. São três preços reais que controlam a sociedade. Aqui não interessa a gente discutir os mecanismos de como isso acontece. Mas quando esses fatores estão favoráveis e há demanda, há um investimento. Mas aqui é que começa um negócio importante. Ela é condição necessária, mas não é suficiente para o investimento. A condição suficiente adicional é a confiança do governo nas instituições e na segurança jurídica. É a segurança jurídica que uma vez dados esses fatores adequados produz o investimento. O investimento produz o PIB. o investimento ainda se realiza mais ou menos dependendo de fatores objetivos. A capacidade ociosa, como no caso hoje. Você tem uma enorme capacidade ociosa na indústria, mas não tem segurança jurídica, de forma que não tem investimento. O retorno do passado, o custo do capital, nós durante muitos anos tivemos o maior custo do capital do mundo, e do clima geral de negócios. É importante entender, portanto, que este processo depende fundamentalmente da garantia da estabilidade jurídica. A situação que nós nos encontramos hoje, só para simplificar, está reproduzida neste outro gráfico. aqui. No fundo, este gráfico mostra a situação que nós nos encontramos, em que todos os problemas, o governo não pode investir, porque, na verdade, consumiu todos os seus recursos com previdência, 58%, funcionalismo, 13%, você tem aqui 71% de tudo que o governo recolhe da sociedade, é simplesmente para financiar a previdência e o funcionalismo. Depois, você tem saúde, 9%, educação, 8%, bolsa-família, 2%, e para todo o resto, para todo o resto, segurança, todo o resto, tem só 9%. Ou seja, você chegou num ponto em que o governo não tem mais a menor capacidade de investir. Não tendo capacidade de investir, dele não vai se poder esperar investimento. Mas ele tem coisas importantes, ele tem bons projetos em infraestrutura, e tem taxas de retornos extraordinárias, e que, portanto, se forem oferecidos ao setor privado, nacional ou estrangeiro, vão atrair investidores. Mas, de novo, qual é a condição fundamental para alguém acreditar e colocar o dinheiro, se for um brasileiro mesmo, em vez de pôr no papel do governo, que é funcionar como rentista, correr o risco de se meter no investimento? A não ser que ele tenha absoluta garantia jurídica, a não ser que as agências reguladoras possam realmente calibrar os contratos, a não ser que não haja interferências jurídicas absurdas a qualquer momento. Esta garantia precisa ser dada se nós quisermos fazer isto. Então, para não amolar mais os senhores, o quadro fiscal é deplorável. Na verdade, nós estamos... Volta, volta aqui. Volta aqui. Volta. Está aqui, pronto. O déficit primário é de 1%. De 1%. O déficit fiscal é de 6%. A dívida bruta é de 78%. Quer dizer, não há mais o menor espaço para esperar a ação do governo. Nós só podemos encontrar o crescimento se tomarmos o... Se realmente nos dispusermos a enfrentar alguns problemas. O primeiro é restabelecer a segurança jurídica. É realmente induzir o Supremo a saber que ele só é Supremo quando é o Prêmio. É o Pleno que tem que decidir tudo e não voltar atrás depois de três meses do orçamento. É preciso, portanto, que as pessoas saibam quais são as garantias que têm o seu investimento. Tem que acelerar as privatizações e os leilões de infraestrutura. Isto aqui é para atrair o investimento privado. É preciso manter aquela harmonia entre o que você investe e o que você consome. Se você der uma existência no investimento, mata o consumo. Se você insistir no consumo, mata o investimento. Os dois, na verdade, frustram a continuidade do crescimento. Você precisa, e aqui, produzir uma oportuna integração da economia nacional com as cadeias produtivas. Isto é, você precisa voltar a ter, já tivemos no passado, uma enorme ênfase nas exportações brasileiras. Nós tivemos durante anos a relação entre as exportações industriais brasileiras. E as exportações industriais do mundo cresciam 15% ao ano. Era uma coisa rigorosamente importante. Hoje, praticamente, nós estamos estagnados. nós temos que acelerar os programas de competitividade do setor financeiro. E aqui, eu acho, nós estamos tendo avanços importantes. A minha esperança é que esse programa do BC+, que foi começado pelo Willen, está sendo continuado pelo Roberto Campos, vai produzir uma mudança radical na competição do setor bancário. E vai, realmente, reduzir os spreads e, na minha opinião, vai facilitar o crédito para a expansão do setor privado. Nós estamos tomando muitas medidas microeconômicas para melhorar o ambiente de negócios. ainda agora, ainda agora, neste último levantamento, o Brasil, a nossa posição em matéria de produtividade é realmente lamentável. Este último levantamento pobre em Lausanne, de 63 países, nós somos, na verdade, o 59º em matéria de produtividade. Vamos para frente, de vida. Tem que aprovar essa reforma da Previdência. Aqui é preciso entender o seguinte, a reforma da Previdência é apenas uma condição necessária, ela não é condição suficiente para que volte o crescimento. O crescimento só vai voltar se houver investimento. você precisa de uma reestruturação do salário do funcionalismo, você precisa de um programa importante para socorrer estados e municípios que estão falidos, igual a União. Você precisa de uma reforma tributária bastante eficiente e que reduz a carga sobre o trabalhador e aumente a carga sobre o capital. A nossa reforma, nós só não temos um hospício tributário, mas temos uma grande injustiça no processo tributário. E, de novo, encelerar, manter aquela harmonia entre o investimento e o consumo. Agora, só quero insistir, põe aí, pastor, o investimento depende da absoluta segurança jurídica que só pode ser construída pelo Supremo Tribunal Federal. Na medida em que faltar-se apenas por decisões colegiadas, prestará o melhor serviço que dele espera a sociedade brasileira. Talvez esta seja a decisão preliminar mais importante para começarmos a superar a triste confusão em que nos encontramos. Uma coisa, isto não tem nenhum custo. Isto, na verdade, é simplesmente o STJ, o STF, voltar para a sua caixinha como está na Constituição. Era isso que eu queria dizer para os senhores. ministro Delfim, os gênios são capazes de explicar coisas extremamente complexas com a simplicidade acessível ao homem comum. Ao homem e à mulher comum. O senhor nos deu uma aula de descomplicação de macroeconomia. Muito obrigado. Eu sei que o senhor não tem mais muito tempo para ficar conosco. Podemos conversar um pouquinho? Podemos. Eu não vou fazer pergunta, eu queria só fazer uma ponderação sobre o que o senhor disse que me parece muito importante. O senhor disse que a distribuição de renda é uma determinação constitucional na medida em que a Constituição afirma direitos sociais. Isso me parece profundamente importante na medida em que um discurso pretende desconstituir a Constituição e os direitos essenciais do cidadão lá postos. Parece algo muito, muito importante. É um tipo de contradição interna que está lá. Uma coisa, a Constituição é um verdadeiro milagre. A Constituição foi um exemplo da violação da primeira lei da termodinâmica. o caos produziu a ordem. A Constituição começou, como eu disse, nunca houve uma convocação de Constituição. Nós fomos convocados para formar o Congresso. Lá, o doutor Ulisses fez aquela manobra dele e acabou uma autoconvocação do Congresso. Quer dizer, nós nos instituímos como constituintes. Nunca houve aprovação de uma reforma da Constituição. Ela foi posterior à eleição. Agora, eu acho que ela tem aspectos muito interessantes e tem dificuldades que precisam ser enfrentadas. O tamanho, a loucura. Nós realmente, esse é um ponto importante, os defeitos são basicamente produzidos, porque ela veio depois de 20 anos de um regime autoritário, em que o governo fazia tudo, não precisava ouvir ninguém, tinha poder para mudar, para diminuir, para fazer. E o que aconteceu? As pessoas que estavam lá tinham sofrido essas restrições do governo. Elas não queriam que o governo tivesse esse poder, mas elas não confiavam no governo. É por isso que a Constituição está cheia de percentagem. Tem que vestir tanto por cento de saúde, tanto por cento de educação, tanto por cento de segurança, tanto por cento não sei aonde. Por quê? Porque nós, que estamos lá em 86, decidimos o seguinte, nunca mais o Brasil vai ter um governo inteligente. Portanto, nós que somos inteligentes, vamos dizer agora como é que tem sido distribuída a despesa daqui até o fim dos tempos. Estamos correndo o resultado desse fato, porque está tudo determinado. É como eu disse, se os senhores prestarem atenção, a Constituição regula transfusão de sangue. vou abrir para os nossos amigos e amigas ou amigas e amigos fazendo suas perguntas. Por favor. Isso, obrigado pela palestra, é um prazer poder estar aqui ouvindo as suas palavras. Queria entender um pouco a opinião do senhor sobre o momento que a gente vive hoje em relação ao liberalismo. A gente sabe que o liberalismo é uma questão do direito de propriedade, da segurança jurídica é um pilar muito importante. O senhor acha que atualmente a gente está caminhando rumo a ideias liberais, ou seja, o liberalismo está tomando corpo na sociedade brasileira, na discussão política, na discussão econômica? Isso é um sonho ainda. Eu acho que esse negócio é o que eu tenho brincado. No Brasil, tem um governo que quer combater o marxismo cultural. Com que instrumentos? com o populismo incultural. Está certo? Então, não vai levar a lugar nenhum. O que eu acho mais grave, a sua questão é muito interessante, pelo seguinte, o que eu vejo que está acontecendo no mundo? Este movimento das mídias sociais, que vão e vêm, o velho Platão já sabia o seguinte, a massa é inconstante, a massa é trabalhada pelo demagogo, ela vai para um lado, ela vai para o outro, a massa não tem direção. O que? Era por isso que eles eram contra o quê? Não era contra a democracia, era contra a democracia direta, porque aí você não tem orientação. E o que eu vejo hoje é que com este sistema de midiático, você está caminhando para uma democracia direta. Se o senhor me permite, o primeiro exemplo disso foi o Macron. O Macron, o que ele fez? Ele disse, não existe partido, eu vou fazer um movimento, arrebatou a França nesse movimento, se elegeu, como a eleição na França da Câmara é 15 dias depois da do presidente, ele elegeu uma maioria fantástica de adepto, mas não tem ordem. Então, o que que são os coletes amarelos? São a consequência da eleição do Macron, ou seja, já não existem partidos políticos, o Partido Socialista foi dizimado, a direita também, sobrou lá o Melanchon, mas com 3% de uma esquerda radical, qual é a proposta dos coletes amarelos? É um negócio interessantíssimo. Como nós vamos construir a Câmara? A proposta dos coletes amarelos é a seguinte, a gente pega a lista de todos os eleitores, coloca no computador e seleciona ao acaso 513 deputados. se o senhor expressar atenção, se realmente a seleção for ao acaso, você tem aí uma pequena representação do país. Agora, pensa um pouco o que que pode dar isso. É inacreditável, essa é uma proposta concreta. então o que me parece que está acontecendo é isso, nós desmoralizamos a política, o exercício da política. O exercício da política nasceu depois da Revolução Francesa. O maior resultado da Revolução Francesa não foi a morte do Robert Pierre. Isso foi um benefício. O que sobrou da Revolução Francesa foi realmente a República Democrática. Ou seja, a crença de que era possível nós nos reunirmos, convençarmos, chegarmos a um consenso majoritário e administrarmos a todos nós. É isso que está sendo destruído. Na medida em que você não tem partidos, você vai para uma democracia direta que é absolutamente incontrolável. Então o que me eu acho que o que nós temos hoje no Brasil isso é uma doença. É uma doença digamos transmissível e está no mundo inteiro. Não é só veja o que está acontecendo na Inglaterra, veja o que está acontecendo na Polônia, o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo e aqui é uma coisa muito interessante por causa das contradições. Quer dizer, esse grupo forte do Salvini e das democracias iliberais querem destruir Bruxelas, mas não querem sair da economia europeia. ou seja, são coisas que são produtos do envelhecimento das instituições. A velha Thatcher já dizia o seguinte, eu não vou sustentar os 16 mil vagabundos de Bruxelas. Hoje deve ser 32 mil. Quer dizer, é isso, é esta apropriação do poder por corporações que está produzindo esse efeito que nós estamos vivendo. Você veja o seguinte, não há nada mais importante para a igualdade de oportunidade que você dá. Não aquilo que eu disse só, saúde, educação, atenção para a mãe, atenção para o filho, até 7, 8 anos, mas dá para eles água e esgoto tratado, que é o fator mais importante para o aparato de apreensão do mundo. Nós não conseguimos aprovar no Congresso a lei do saneamento. Por quê? Porque uma corporação que comanda isso há 40 anos é suficientemente forte para impedir a eleição, a votação. Ele pediu primeiro, depois a Dora. que elas estão voltando à moda o uso das reservas porque tem reservas em excesso. Eu queria saber onde pode ser usado de forma útil. É muito simples. Você vai reservar para quem? Você vai derrubar o câmbio. Quando você derrubar o câmbio, piora tudo que está aí. Essa ideia de dar para ofender 140 milhões de dólares se tivesse algum estrangeiro que quisesse comprar 140 milhões de dólares, estava certo. Mas você tem que vender aonde? No mercado de cruzeira, de reais. Então, ele é simplesmente um seguro. Eu acho que esse custo não é pagão. Ela é que tem dado uma estabilidade. Se você não tivesse esse nível de reserva, hoje nós estaríamos pagando um preço caríssimo. Porque o Brasil estaria, na verdade, sujeito a um movimento especulativo sério. Não há o menor risco. Por quê? Porque ninguém tem realmente reais para enfrentar uma batalha com o Banco Central. acho que se tivesse fora. Queria agradecer a oportunidade de poder ouvi-lo, de estar aqui e gostaria de concordar ali pelo que passou ali no gráfico do senhor. A coisa mais de maior que mais se gasta de dinheiro do governo é previdência. Um gráfico anterior só mostrou a diferença do crescimento do PIB dos anos 70 aos anos 80 e dos anos posteriores. Então, não condenando ninguém e pensando no que pode se fazer para melhorar a situação, uma das coisas principais e inevitáveis seria a aprovação da Previdência. Isso mesmo. Certo. O senhor falou de uma das questões que o senhor enumerou dos problemas seria a segurança jurídica, que foram infortúnios sucessivos nos anos passados, tanto no campo, uma vez que esse país tem uma vocação agrícola espetacular e inquestionável e que vai cada vez aumentar mais porque a demanda vai aumentar e um país que tem condições de suprir essa demanda de alimentos é o Brasil. Então, tendo em vista essas coisas, realmente a judicialização, a politização do judiciário e do STF é uma coisa que, quer dizer, eu participei muito do Constituinte, o senhor sabe disso, eu estava lá acompanhando muito até pelo lado dos pluralistas, deveria ter instituído um concurso público, capacidades, não essa a politização de indicação acabou atrapalhando de certa forma. Queria, deu a sua opinião sobre isso. Deixa eu lhe dizer, nós pensamos muito nisso, principalmente os que não sabiam nada, como eu. Sim. No fundo, nós fomos convencidos e eu acho que estava certo que esse mecanismo é o melhor que existe. Com todos os problemas que pode ter um funcionamento do Supremo, ele é o melhor mecanismo que existe para você fazer, na verdade, o poder moderador. Uma indicação política. É lógico. Não, a indicação é sempre política. Aliás, no judiciário, você entra por concurso, mas só é promovido por política. É verdade. É verdade. É a pura verdade. Isso é como no Exército. que não passaram os concursos. Não, mas não precisa passar. Não, você não vai poder fazer concurso para fazer para o Ministro do Supremo. Eu queria saber daqui para frente como poderia ser o Ministro do Supremo. Mas eu acho que aí, deixa eu lhe dizer, tem muita gente pensando nisso, fazer limite, não sei o quê, nenhuma solução é melhor. Por causa do que eu disse. Essa questão é interessante. Como? O que eu espero de um Ministro do Supremo? Eu espero uma coisa impossível. Eu espero canonizá-lo em vida. É como se o Papa tivesse dado... Hoje, ele é um homem, como todo homem, com seus problemas, com suas competências, com seus problemas. Ele é aprovado no Supremo, no Congresso, no Senado, ele recebe uma benção. Ele sai de lá santo. Ele é inatingível. Ou seja, nós... Eu acredito no seguinte, alguém que seja escolhido para ser membro do Supremo recebeu a maior prebenda que ele pode receber da sociedade. porque eu estou dizendo para ele eu confio tanto que você virou santo que eu ponho na tua mão onze avos da minha liberdade. E foi a sociedade que concedeu? Deixa eu dizer. É que a sociedade não encontrou nenhuma outra solução. Todas as soluções propostas inventadas na discussão lá eram inferiores a essa. não vão ter ilusão. Nós, se o Supremo realmente decidir sempre no pleno, você restabelece a ordem jurídica e ele vai funcionar. Eu acho que você teve muitas coisas. Digamos, a publicidade, a transmissão televisiva. A televisiva. Ou seja, ninguém pode dar um voto com menos de uma hora e meia. porque senão será considerado um imbecil. Então, o que que acontece? Eles estão disputando no lugar de galãs, de novela. Aqui não, aqui não, uma exibição. Isso vai ser parte do homem. Ou seja, a parte santa é menor do que a gente esperava. muito obrigado. Ministro, tem mais uma pergunta? Foi não, foi não. É. Tem duas. Duas, e depois a gente encerra. Boa noite. No Roda Fio, o senhor falou, na última Roda Fio, que o senhor participou, o senhor falou de algumas questões sobre investimentos que o atual governo anda fazendo, mas que muitas pessoas não estão se atentando. e ao mesmo tempo eles estão apostando todas as fichas e energias na reforma de prevenção. O senhor mesmo falou que não é condição necessária para o investimento e o desenvolvimento. Quais são essas atitudes que o atual governo está tomando? Deixa eu dizer, o governo tem um ministro de infraestrutura, o Tartísio, que é espetacular. O Tartísio é, não foi, fez o curso militar porque ganhou uma bolsa e depois teve que ficar oito anos para pagar a bolsa, mas ele é um assessor do Senado extremamente competente, um homem que conhece a vida. O que o Tartísio fez? O que impede o investimento? Eu quero fazer uma estrada, tem uma árvore com um papagaio, está frito. O papagaio conversa com o Ministério Público e o Ministério Público não impede a construção da estrada. Ou o papagaio tem uma ligação direta com o Tribunal de Contas e um membro do Tribunal de Contas diz, não, essa estrada vai tirar o papagaio de lá, não pode, não sei o que, está certo? o que o Tartísio fez antes de começar o jogo? Sentou com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas e disse, os projetos são estes, 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 fizeram um acordo, vá em frente e não tenha a mão da sua. Se o papagaio passar por aqui não atende ele. Se o papagaio passar por aqui, dá para ele uma papagaia. Então, o que que acontece? Ele é o único que está tendo sucesso. Aliás, é preciso também reconhecer que tudo que ele aprovou tinha sido preparado no governo Temer. Mas, sem dúvida nenhuma, porque isso é uma mudança que as pessoas não prestaram atenção. O governo Temer foi uma mudança importante no processo. Hoje, você tem muitos projetos de boa qualidade. Se você tiver segurança jurídica, isso significa as instituições, quer dizer, as agências reguladoras têm que ter poder para, de fato, regular. Como está... Eu acho que o governo tem muito bons ministros. Tem uma área negra atrás, mas eu acho que tem bons ministros de forma que ele tenha alguma probabilidade de sucesso nesse campo. Agora tem uma pergunta lá. fala um pouquinho mais alto, por favor. Houve uma mudança institucional na relação executivo-legislativa. O executivo perde força para o dia de 2002 com o programa de atores horas. Recentemente, você tem um orçamento impositivo que tira um pouco do poder dos líderes de bancada na relação com o executivo. Nesse cenário todo, você tem um presidente claramente, às vezes, se ausenta muito da questão de governar, com a questão de costumes, por exemplo, uma rainha da Inglaterra, uma rainha vitória. A questão é como é que fica a segurança jurídica e o desenvolvimento nesse cenário que você tem, desde mudanças institucionais na relação ao executivo-legislativo e também, por outro lado, uma mudança de relação entre os atores. É um ator que quer governar menos e um legislativo que quer governar mais. Como é que fica isso? A sua questão é importante pelo seguinte. Quando o executivo perdeu o protagonismo? Quando a Dilma em 2012 começou com uma política voluntarista. Esquece o problema. Há um problema econômico, há um problema de corrupção, está tudo misturado, mas vamos separar as coisas. A Dilma, em 2012, começou uma política voluntarista. Quando ela interviu na energia, está certo? O que aconteceu? Todas as pessoas que pensavam sabiam que era uma bobagem. No entanto, ela interviu e o que aconteceu com o prestígio da Dilma? Subiu seis pontos no Ibope. Ela, não satisfeita com isso, mandou Tombini baixar os juros sem dar as condições fiscais adequadas. Outro erro mortal. O que aconteceu com a aprovação da Dilma? Subiu mais seis pontos. Ou seja, a Dilma não errou sozinha. A Dilma errou quando estava no máximo da sua popularidade. Ou seja, o presidente não pode confiar que a popularidade significa que ele estava fazendo as coisas certas. e aí ela perdeu completamente o protagonismo e se estabeleceu uma guerra insana contra o executivo do legislativo, do judiciário e do ministério público. Para ocupar o quê? Para ocupar o espaço vazio que ela tinha deixado. Essa que é a origem de todo esse negócio que nós estamos vivendo. Jamais você teria esse abuso de poder que tem aí se não tivesse estabelecido essa guerra que é produto do fato de que o executivo perdeu o seu protagonismo. Agora, eu acho o seguinte, você está caminhando para uma democracia mais parecida com a americana em que realmente o poder está no Congresso. Só que com um problema sério na economia americana tem dois partidos aqui tem 30. Então, como de costume, nós chegamos atrasados mas sempre com o pé quebrado. Muito obrigado aos senhores. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Será isso mesmo? É fenomenal, você é fenomenal. Obrigado. 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 Obrigado.